Olá, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre 10 segredos para você trabalhar a educação alimentar e nutricional por aí com sucesso, né? Quais são 10 segredinhos aí importantes para quem quer desenvolver atividades de educação alimentar e nutricional com crianças? E aqui, gente, eu vou trazer uma perspectiva total diferente sobre a educação alimentar e nutricional. Não vou falar das atividades em si, inclusive a gente tem lives aqui falando sobre isso, né? Aulas que ficam salvas, tanto no IGTV quanto no canal do YouTube. Mas nesse nosso encontro especificamente eu quero tratar de 10 pontos que não entram muito aí nas divulgações que se fazem sobre o trabalho com crianças e que são importantes para que você tenha sucesso ao trabalhar com uma criança atividades de educação alimentar e nutricional. Então, primeiro, eu tô vendo que tá por aí a Pri, a Thelma, a Lani, Dani, a Malmone, a Andréia, a Tayla e a Skelly. Tem bastante gente aí por aí. Coloca pra mim. Coloca aqui nos comentários. Você trabalha em educação alimentar e nutricional infantil já? Você já trabalha com isso? Seja em atendimento no consultório, seja em atividades em grupo ou no consultório ou fora dele ou online, seja em escolinhas. Qual que é a tua experiência aí com a educação alimentar e nutricional? E um outro ponto também que quero aproveitar aqui e perguntar. O que você vê como essencial no profissional? Então, você aí, né? Ou nutricionista ou profissional. O que você vê como essencial para que esse trabalho tenha mais sucesso? Que você precisa desenvolver para que esse trabalho tenha mais sucesso? Porque muitas vezes, gente, a gente, é claro, vai se preocupar em pensar qual atividade a gente vai fazer, né? Para atrair a atenção daquela criança, para envolvê-la, para a gente conseguir, de fato, acessar aquela criança. Mas não é só a atividade que vai aí precisar ser observada. Não é só ela que faz diferença se a gente tem ou não sucesso na hora de aplicação, entende? E aí é até importante a gente chegar nessa parte e falar disso. E por isso que eu decidi trazer esse tema para o nosso encontro de hoje. Por quê? Às vezes eu falo assim, poxa, Carol, por que você não vende, sei lá, um livro sobre educação alimentar e nutricional? Ou por que você não vende as atividades separadas, né? Por que não? Porque eu acredito que é muito além da atividade em si. Se fosse simplesmente a atividade, gente, todas nós, todas nós, ao aplicar uma atividade que uma já aplicou e deu certo, teríamos sucesso. Mas não é. Porque existe um elemento muito importante ali na hora de se aplicar a essa atividade, que é você. Que é o teu desenvolvimento enquanto profissional. Então, quando eu falo aqui de desenvolvimento, são esses 10 segredinhos, essas 10 características, que são importantes caso a gente não tenha a gente trabalhar para desenvolver. Entende? Então, eu gostaria aí que vocês colocassem. O que vocês acham? Nossa, se eu tivesse que elencar aqui o ponto. O que é importante para trabalhar educação alimentar e nutricional no profissional? O que é que o profissional precisa ter se desenvolvido ali? Que habilidades, né? O que precisa existir? Eu vou contar 10, mas gostaria de ouvir de vocês. E aí, gente, vou aproveitar. Essa é a hora. Pega aqui, ó. Manda no aviãozinho aqui embaixo. Fica o aviãozinho. Pega, manda para alguns colegas nutricionistas. Porque esses 10 segredinhos podem ajudar demais. Seja aí para o pessoal, a galera do consultório, seja para a galera da escola, ou seja para aquelas que fazem as duas coisas, tá certo? E bem, para a gente falar sobre, então, esse sucesso na educação alimentar e nutricional, nessas atividades, primeiro, né? Eu vou precisar falar do facilitador do brincar. Por quê? Na minha perspectiva, quem é aqui é galera das antigas. Manda girassol aí quem é galera das antigas, que já sabe o nosso código. Se você está chegando, né? Nosso código aqui é um girassol. Porque estamos todas florescendo para nutrição materno infantil. Então, se você já me acompanhou há um tempinho, você já ouviu, né? Eu falando aqui sobre a parte de nós, enquanto nutricionistas, que trabalhamos com crianças, precisamos trabalhar com lúdico, precisamos trabalhar com brincar, com jogar, com o mundo da imaginação, certo? E aí, se eu vou trabalhar atividade de educação alimentar e nutricional com essas crianças, eu vou precisar trabalhar como um facilitador do brincar. Compreende? O que é esse facilitador do brincar? Poxa, olha, se a minha atividade, né? Que vai ser desenvolvida com esse pequenininho, ou talvez até um pouquinho mais grandinho já, né gente? Um maiorzinho aí. Se essa atividade que vai ser desenvolvida com ele é uma atividade que vai envolver uma brincadeira, que vai envolver um jogo, que vai envolver uma contação de história, eu, enquanto profissional, que vou conduzir, eu vou ser um facilitador dessa brincadeira. E eu vou conduzir essa criança, dentro da prática de educação alimentar e nutricional, para um fim desejado, para um objetivo ali estabelecido. Então, capta aí, quem está com papel e caneta na mão, escreve aí ou coloca aqui nos comentários. A primeira coisa que eu vou precisar para trabalhar a educação alimentar e nutricional é saber qual é o meu objetivo com aquela atividade, certo? Então, qual é o teu objetivo ao realizar aquela atividade? Porque é para onde essa atividade vai. Ok. E aí, ao saber qual é o objetivo, você vai propor uma brincadeira, uma atividade aí, né? Aqui nos nossos cursos, mesmo nas redes gratuitas, a gente tem várias ideias de atividades para vocês aplicarem. Inclusive, hoje eu vi várias, várias, várias de vocês aplicando a atividade do Dia do Índio, né? Então, a partir do momento que eu tenho essas atividades ali para serem colocadas em prática, já com um objetivo específico, eu começo a olhar para mim. Enquanto o facilitador do brincar, o que é que eu vou precisar ali naquele momento desenvolver, né? Trabalhar para ajudar essa criança a entender melhor essa atividade. Para fazer essa atividade ser mais compreendida por essa criança. Esse é um ponto importante da gente considerar. E aí, é claro que para a gente chegar nesse ponto, eu não vou me atentar porque não é o objetivo dessa live, mas você, ao escolher a atividade, vai ter que considerar a faixa etária da criança, qual é a forma de aprendizagem dela. Então, a gente volta lá naquela parte das teorias de aprendizagem e de ampliagê, como é que cada faixa etária aprende. Nossa, Carol, nunca te ouvi falar sobre isso. Procura as minhas lives aqui, as minhas aulas no YouTube, no IGTV, que você vai me escutar falando sobre isso, tá bom? Mas não é ideia dessa aqui, só que isso é importante, gente. Não pode simplesmente passar batido. Então, só reforçando, você vai escolher a atividade, ali uma atividade que é adaptada para aquela faixa etária. E aí, vamos passar a pensar nos 10 segredinhos que o facilitador do brincar, então você que vai direcionar a atividade, vai precisar ter de características, tá? E aí, é claro que dentro dessas características, a gente está falando que você tem uma série de conhecimentos aí, que você vai passar, que você vai traduzir para a criança, que você vai conseguir colocar numa brincadeira. Mas, isso que está um pouquinho mais voltado para o aprendizado, não é o ponto onde eu quero chegar. Eu quero chegar naquelas características gerais. A primeira delas, que eu falo que é muito importante para quem vai fazer esse trabalho com as crianças, é a conseguir fazer a motivação ali no momento da atividade, levar o entusiasmo. Eu falo que é assim, a hora que a gente risca o fósforo e taca fósforo na fogueira e a fogueira pega fogo, eu quero ver essa fogueira pegar fogo, né? Então, eu quero ver essas crianças participarem, eu quero ver essas crianças entusiasmadas durante a atividade, felizes durante a atividade. E aí, eu, enquanto profissional, vou ter que entender. Essa fogueira já está pegando fogo e eu preciso ir de leve para não fazer um incêndio? Ou essa fogueira ainda precisa ser acendida? Nossa, Carol, o que é que você está dizendo? Como assim, fogueira? Vamos lá. Imagina que você vai estar fazendo um grupinho aí de educação alimentar e nutricional no teu consultório, tá bom? Porque você está trabalhando com um grupo de crianças no teu consultório. E aí, essas crianças, na hora que elas entram para a atividade com você, elas já estão pegando fogo, elas já estão super ali conversando uma com a outra. E aí, Tia Carol, o que é que vai ter hoje? Como é que vai ser? Nossa, eu estou curiosa porque semana passada eu fiz isso, fiz aquilo. Eles já estão envolvidos. Nessa hora, você vai iniciar a sua atividade com calma, trazendo eles para a concentração. Agora, se você entra para uma turminha e a turminha está toda assim com vergonha, você fala, eles malemalham para você, né? Se eles ainda estão precisando criar esse vínculo com você, se ainda está precisando ali acender o fogo, trazer eles para o envolvimento, para a participação, você vai ter que ter esse olhar e chamar a animação. E aí, pessoal, vamos lá fazer uma atividade muito legal? Vamos começar com uma música? Liga a música, faz um aquecimento, né? Eu lembro que eu fazia, nas oficinas que eu fazia no Sesc, até hoje, né? Quando, enfim, a gente voltara a ter as oficinas, sempre eu começo com uma música com as crianças, né? Fazendo uma música que a gente faça as aberturas. Então, por exemplo, uma que eu canto é o Boa Tarde, Boa Tarde, Boa Tarde eu quero dar. Hoje vamos, todos juntos, aprender e cozinhar. Aí eu ensino eles devagar, aí a gente começa bem devagarzinho, Boa Tarde, Boa Tarde. E aí faz, e aí eu falo, agora a gente vai aumentar o ritmo. Aí, Boa Tarde, Boa Tarde. E todo mundo fazendo muito alto, porque eu estou elevando o fogo. Aí depois eu vou fazendo devagarzinho de novo, eles vão sentando. A gente começa a atividade, geralmente eu inicio com a história e tudo mais. Então, eu me entender, né? Qual é a temperatura que essa galerinha está? Ou então, qual é a temperatura que essa criança está? Se a gente está falando de uma criança ali sozinha no consultório. Vai ser importante. Por quê? Eu preciso de uma criança ativa na hora de participar. Eu preciso dela atenta. Entende? Uma das ideias que eu já dei para se fazer online, inclusive gravei no story sobre isso há pouquinho tempo, né? É da gente gravar os vídeos e mandar para as crianças se apresentando. Para que ele chegue já conhecendo a gente, mas que ele também já chegue animado. Não é só uma questão da criança chegar conhecendo você numa atividade online. Mas ela chegar esperando por alguma coisa. Chegar esperando uma atividade que você antecipou ali, que você vai fazer. E já chegar animada. Porque para botar esse fogo no online, vai um tempinho maior. Então, se você já acende isso antes, você está aí uns passinhos na frente. Faz sentido? Vocês trabalham acendendo esse fogo? Quem aí acende fogo? Você tem mais crianças que você precisa acender fogo? Ou você tem mais crianças que você precisa dar uma acalmadinha na hora de começar a atividade? Como que é por aí? Conta pra mim. E aí, gente? Então, essa é uma característica importante. Um primeiro segredo é ou eu elevo ali a turma no fogo deles, ou eu baixo esse fogo. Depende do que eu quero naquele momento. Tá certo? Eu não quero, por exemplo, que as crianças, numa atividade de oficina culinária, de educação alimentar e nutricional, que elas cheguem perto de onde estão todas as facas, os raladores, os descascadores, tudo aquilo que corta. Eu não quero que eles cheguem lá com o fogo lá em cima. Porque eu preciso de atenção. Eu preciso de cuidado com esses materiais cortantes. Eu preciso de cuidado com o forno. Agora, eu quero que eles estejam muito ativos na hora de fazer uma gincana, por exemplo. Então, isso precisa ser cuidado. Você já cuida disso por aí? Conta pra mim. Já cuida? E manda um foguinho? Vamos lá? Vamos mandar um foguinho aqui nos comentários? Acho que tem, né? O elemento do fogo. A gente manda pra quê? Pra todo mundo lembrar. O fogo precisa ser acendido quando necessário. E precisa ser também controlado quando necessário, tá bom? Certo? Aí ele falou, eu abaixo o fogo deles porque já tem uns que tem fogo até demais. E realmente tem uns que tem fogo até demais. Então, eu preciso ser a pessoa que acende o fogo, que controla o fogo, né? Mas entendendo que horas que eu preciso desse fogo, que horas eu preciso dessa calma. Certo? Dentro da tua perspectiva aí, da tua atividade. Então, o facilitador do brincar, ele tem esse segredinho. Ou ele taca fogo, ou ele controla o fogo. Outro segredinho importante. Qual que você acha? Qual que você acha que é, hein? Esse daqui, gente, ele serve. Eu até fiz um podcast na... Acho que semana passada eu fiz um podcast com a Vivian Zolar, né? Que foi esse conselheiro aí do CRN. E dentro das características, a Vivian tava me perguntando, me fez uma série de perguntas. Aliás, quando o podcast saiu, eu mando pra vocês verem. Mas dentro das perguntas que ela tava trazendo e demais, teve uma que era... O que você acha que é essencial ao profissional, né? De sucesso e tudo mais. Eu falei assim, olha, pra mim uma característica, uma soft skill que a gente chama, que aí precisa ser trabalhada, é comunicação. E eu vejo que o facilitador do brincar, ele precisa muito ter essa comunicação com a criança, né? Bem, bem, bem afinada. E, gente, a gente só afina a nossa comunicação, só melhora a nossa comunicação se comunicando. Essa é a grande verdade. Se você é seguidora das antigas, tipo a Ana, que eu tô vendo aqui, ó, da Nutri Kids Gourmet, acho que a Ana me segue, sei lá, desde 2018, desde quase quando a atitude de nutrição começou, voltada pra Nutris aqui no meio online, você vai lembrar que a minha comunicação era diferente. Era diferente. Do mesmo jeito que a primeira vez que eu entrei numa sala com as crianças, a minha comunicação era uma, hoje ela já é completamente outra, né? A primeira vez que eu atendi uma criança, a minha comunicação era uma, hoje ela é outra. Então, a nossa comunicação, ela vai ser necessária pra gente trabalhar bem a educação alimentar e nutricional. Pra gente conseguir, sabe, explicar bem a atividade que vai fazer, né? Explicar bem como vai ser o jogo, vai ter um jogo? Então, como são as regras? Explicar bem, de maneira clara, essas regras. Explicar como que vai funcionar, como que funciona o teu atendimento, como funciona a atividade que vai ser feita. Durante a atividade, explicar aquilo que você quer passar. E comunicação não é só sobre fala, não é só sobre voz. Comunicação é desde a maneira que eu me porto, o tom de voz que eu uso. Porque tudo isso tem representação pra criança. Por que que às vezes lá as professoras, né, pra quem trabalha em escola, tá andando lá na escola e de repente você escuta uma professora falando mais alto? Às vezes. Porque ela mudou a comunicação dela por algum motivo. Entende? Então, o que que ela tá querendo expressar com aquele tom de voz? Você nem tá na sala, mas você fala assim, hum, essa professora ficou brava agora. Então, o tom de voz, né, também quer dizer coisas diferentes. Trabalhar isso, entender qual tom que você vai usar. A Naya tá falando, né, eu quase enlouqueci a primeira vez que eu fiz uma atividade de ano. Por quê? Porque a gente ainda não praticou tanto a comunicação. E aí é incrível, porque a segunda vez fica mais fácil, a terceira mais ainda, a quarta mais ainda. E aí, de repente, você chega numa fase que é gostoso, é natural, que você já entendeu como você vai fazer essa comunicação. A Ana falando que mudou muito a conexão com as crianças comigo. E que maravilha, Ana. Fico feliz aí de saber que mudou. Porque essa conexão, ela é importante. E começa nessa comunicação, né. Então, criar um ambiente agradável. Eu falo que assim, sabe aquele negócio? De ficar chamando a atenção da criança, dando grito. Ah, presta atenção, não é? É, ah, eu tô falando. Ah, a gente vai ter que acabar a atividade. Isso acontece muitas vezes com quem trabalha em escola, em grupos. Mas também no consultório. Da gente ter que, ah, não sei se eu chamo atenção, porque vai que a mãe não gosta. Mas a criança tá pendurando na estante, né. Correndo o risco de cair, se machucar. Então, a gente precisa aprender a se comunicar. Seja pra contar uma história, seja pra chamar atenção quando necessário, pra trazer um pouquinho mais de presença, pra estimular, certo? Isso é muito importante de ser trabalhado. Então, primeiro, saber acender o fogo ou apagar o fogo. Segundo, desenvolver comunicação, certo? E aí, gente, vamos lá. Terceiro segredo. Algo que eu acho essencial pro profissional que quer trabalhar com educação alimentar e nutricional infantil. A gente precisa trabalhar de forma amigável, né. A gente precisa se colocar como amigo da criança. Se colocar... E quando eu penso no amigo da criança... Por que eu trago isso da fala do amigo da criança, né? Que você vai ser amiga da criança. Quando eu penso nessa fala do amigo da criança, eu imagino mesmo as crianças brincando. Duas crianças juntas brincando. Sabe? Quando você olha, assim, você vê uma duplinha e eles conversam e eles interagem. Estão os dois ali sentados no chão. Eles estão olhando um no olho do outro. Um sugere. O outro fala, acho que não é tão bom desse jeito. E se a gente fizesse daquele? Aí, às vezes, eles discordam, mas eles já concordam de novo. Então, quando a gente tem, né, esse tom amável com as crianças de acolhimento, de empoderamento, como a Ana bem pois aqui, eu penso sempre no estar lado a lado como um amigo legal pra se brincar. Por quê? Por quê, gente? Ai, porque eu quero ser amiga das crianças. Por quê, né? De onde vem isso? O que acontece? Se a gente pegar, se a gente lembrar lá das aulas, aquelas aulas que ninguém gostava, quase, as aulas que falavam sobre anatomia, né, as aulas sobre fisiologia, neuro, a parte toda neural, vocês vão lembrar que existem áreas do nosso cérebro, certo? E quando a gente fala do sistema límbico, né, que é o sistema onde vai sendo promovida a aprendizagem, a gente tá falando que ali só existem marcas de aprendizagem, a criança, portanto, ou mesmo o adulto, mas aqui falando mais da criança, né, a criança, ela aprende quando ela tá num ambiente agradável. Ela fixa melhor esse conhecimento lá no sistema dela, quando? Quando ela tá se divertindo, quando ela tá curtindo. E quando elas estão fazendo isso? Quando elas estão com os amigos. Então, eu me ponho, sabe, como esse facilitador do brincar, que é um facilitador que se põe como colega, que se põe realmente pra brincar. E daí, que vem muito, que vocês escutam, às vezes, algumas das minhas alunas falando, isso não é obrigatório, mas muitos de nós acabamos nessa, de não trabalhar calçada, a gente trabalha de meinha, né, eu até tava vendo uma aluna da formação em coaching nutricional, e ela falou assim, gente, recebi uma família pra atender e foi até engraçado, porque na hora que eu abri a porta, tava de meinha, né, essas meias, tipo, ai, não sei como chama, mas tipo meia de balé, assim, eu tava com essa meinha, e na hora que a família entrou, né, eu fui começar a atividade com a criança ali no chão, sentei, comecei a atividade com a criança, e depois a mãe me falou, olha, eu fiquei surpresa quando eu te vi assim de meia, mas eu entendi, meu filho adorou, quero voltar agora, né, quero fechar o programa nutricional com você aí, porque o meu filho realmente, ele se conectou aqui com você, certo? Então, o que que é importante, gente, o que que é importante? Que vocês lembrem-se de que a criança, ela sempre tá procurando pessoas com quem? brincar, e eu ser esse amigo amável, né, aí eu me colocar ali como alguém que vai brincar com ele, orientando a brincadeira, o aprendizado, eu consigo trazer ele mais pro meu lado, e tenho mais sucesso na minha atividade, certo? Sim? Somado a isso, o facilitador do brincar, o profissional que quer aí ter mais sucesso com a educação alimentar e nutricional, ele tem uma característica super importante, super importante, que é a alegria. A gente precisa, sabe, tá vibrando na hora do trabalho com a criança, a gente precisa tá contente, tá sorrindo, tá se divertindo, Tipo, eu tô aqui, ó, e eu tô feliz conversando com vocês, sabe? Agora imagina se eu estivesse falando, olha, você deve ser amável, e você deve ser alegre, e você deve isso, e você deve aquilo, que é o que a gente às vezes faz, né? E você deve comer mais frutos, verduras e legumes, e você deve, e você deve, e a criança, mas que chatice, não quero voltar lá. Agora, não, eu trato a atividade com alegria, a gente se diverte, se a gente tá num grupinho, e aí, quem tá animado? É eu! Se a gente começa com isso, e a gente conduz a atividade ali com alegria, a gente também cativa mais. Porque, eu não sei você, né, já vem daquelas brincadeiras que você para assim, ó, aí você fala, agora não pode rir, Aí você fica olhando a cara da pessoa, aí, daqui a pouco você tá, haha, ca, 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 Inevitável, né? A alegria, ela é contagiante. Então, busque desenvolver isso, energia alta, trazer essa alegria, essa felicidade pro momento da atividade, porque, voltando lá na história do sistema límbico, se essa criança tá se divertindo, se ela tá mais alegre, se esse contexto tá gostoso, o aprendizado é maior, certo? Certo? Sim? Vamos lá, continuar? Vamos lá, me ajuda a lembrar. Quais já foram, hein? Quais já foram? Acender o fogo ou acalmar o fogo, certo? Qual mais? Quem aí lembra? Qual mais? Comunicação, desenvolver comunicação. Ser amigável. E esse último, não consigo levantar quatro dedos, vamos assim. E esse último, estar alegre. Estar ali sempre, né? O entusiasmo durante a atividade, tá bom? Fazer de todo o coração e se divertindo, gente. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu não fico fingindo, quando eu tô atuando com as crianças, que eu tô alegre. Eu tô muito feliz. Eu lembro da Fernanda, Fernanda Lima, tem uma live, ela é minha, aluna da formação e coach nutricional, que foi a gente do programa Brincar de Comer. Tem uma live, salva com ela, e que eu lembro que ela fala assim, Carol, dia de atendimento, eu acordo feliz. Eu acordo assim, já, sabe? Toda alegre. Fala com o meu marido, bora, 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 vamos porque eu vou perder o horário. Tipo, tô uma hora adiantada, porque eu quero ir, eu tô feliz, eu gosto do que eu faço. Então, lembrar disso, acende em você também essa chama novamente. Vibra esse serviço que você faz. Se reconecta com isso, tá? Ok. O que mais que a gente também, aqui é um segredinho aí que precisa ser trabalhado, que precisa ser sempre desenvolvido, se você quer ter sucesso na educação alimentar e nutricional. Criatividade. A gente precisa desenvolver mais o nosso lado criativo. Ai, Carol, mas quando eu nasci, eu não passei na fila da criatividade. Essa aí eu pulei. E eu quero te dizer uma coisa, nobre colega. Você passou na fila assim, sabe por quê? Você foi criança. E se a gente bem observar, a maior parte das crianças, quase que em sua totalidade, são muito criativas. Elas criam histórias, elas inventam. Às vezes eu fico conversando com as crianças assim, eles vão contando umas histórias que eu falo Meu Deus, olha isso, olha essa ideia. Eles brincam de formatos diferentes, né? A criança, eu lembro bem de uma vez que eu entrei num berçário, numa escolinha, E aí tinha uma criancinha, ela devia estar vendo ali pelas primeiras vezes aquele, como chamam? Ah, e sabe aqueles celulazinhos antigos assim, que abriam, abre e fecha? Tinha um lá no berçário, enfim, não sei que atividade que as professoras estavam fazendo, mas eu entrei na hora que eu vi, ela tava pegando o celular, o que ela fez? Ela olhou aquilo e ela começou a passar assim no cabelo, como se fosse para eu pentear o cabelo. E isso é criatividade. Tipo, eu não sei para que isso serve e eu dou uma função pra isso. E ela fez assim, não fez sentido nenhum, né? Ela, tipo, não sentiu nada na cabeça, só umas batidas. E aí ela tava ali olhando, tentando entender, aperta botão. Então, nós somos, sim, criativos quando crianças, só que o que acontece? Nosso modelo de ensino, de educação, tá? E eu não vou entrar nos méritos aprofundados aqui, mas se a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai entendendo que o nosso processo, depois que a gente sai da educação infantil e entra ali no ensino fundamental, é muito de cortar essa criatividade, porque você tem que dar a resposta certa para a prova, né? A resposta certa para a prova é só, ó, anota aí no caderno que essa é questão de prova. E aí isso muda um pouquinho a nossa perspectiva e às vezes a gente vai se desconectando, vai perdendo isso, tá bom? Mas a gente pode reconectar-se com ser criativa, reconectar-se com observar, né? E a gente também pode ir atrás de pessoas que nos ajudem com isso, com atividades prontas, né? Aqui mesmo a gente tem centenas de atividades para compartilhar com nutricionistas, para atendimento. A gente tem os dois cursos, a gente tem as atividades gratuitas, né? Inclusive hoje, no Dia do Índio, a gente tá com muita gente aplicando atividade gratuita, que eu liberei. Se você não baixou, depois vai lá no nosso canal para baixar. Mas qual é o ponto? A criatividade, ainda que você pegue essas atividades por aí, aplique, também é importante que você esteja aberto à criatividade, porque às vezes, gente, a criança, ali na hora, ela traz uma outra demanda. Você vai para uma atividade prontinha e outra demanda aparece. Então, a gente precisa também captar o que tá acontecendo e tá aberto a essa criatividade para poder mudar um pouquinho o rumo, tá? Isso já vem ligando com outro ponto que é importante para o profissional, que é flexibilidade. Flexibilidade. Quando a gente, sabe, é mais flexível na hora da atividade, o que vai ser importante, né? Por que é importante a flexibilidade? Porque assim, ó, pensa, né, você se preparou para a atividade, você pensou nesse caminho. Foi isso aqui que você pensou. Mas assim, eu não sei se você já viajou para algum lugar. Muitas vezes, vou, por exemplo, né, sei lá, ir de São Paulo para Florianópolis, que eu já fui algumas vezes visitar, aliás, a André, né, nossa aluna, eu fui dar uma mentoria para ela. Então, eu poderia ir de carro, existe mais de uma estrada que chega em Florianópolis, inclusive, né? Poderia ir de carro pela estrada A, pela estrada B ou pela C. Eu poderia também ir de ônibus. E eu também poderia ir de avião. E no fim das contas, eu chego em Floripa. Existem muitas formas de chegar em Floripa, a partir de São Paulo. Para quem não entendeu, para quem não pescou, qual é o ponto? Quando eu penso em atividade, eu penso onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo com ela. E eu desenho como vai ser essa atividade. E aí, de repente, a criança, em vez de percorrer esse caminho que eu pensei, ela começa a percorrer um caminho um pouquinho diferente. A gente tenta trazer ela de novo para esse. Aí, de repente, ela sai. Aí você tenta trazer de novo. Aí ela sai. No começo, é importante que você consiga perceber se essa saída é só uma desconcentração, né? Uma desconcentração, aliás, que você vai trazer ela de novo para a condição que você vai fazer. Agora, também é importante você refinar o seu olhar para entender. Será que esse caminho por onde ela está indo não leva até o meu objetivo? Essa nova história que ela está contando, essa nova forma de brincar que ela está fazendo, será que isso leva? Deixa eu experimentar. Eu lembro, quando eu estava fazendo o treinamento de uma nutricionista que trabalhava comigo, e ela falou assim, Carol, está muito difícil com uma turminha e tudo mais, né? Você pode ir comigo para a gente ver? Falei, claro, vamos lá. Fui com eles. Aí ela começou a contar a história de uma turminha de, sei lá, uns 15 alunos, talvez. Estavam sentadinhos, né? E aí, na hora que começou a história, eles realmente estavam precisando desenvolver ali algumas regras. A gente foi trabalhando isso e, de repente, uma criança se enfiou debaixo da mesa. Aí eu falei para ela, na verdade, não falei nada. Uma criança se enfiou debaixo da mesa. Aí ela foi pedir para a criança sair. E o que aconteceu? Antes dela conseguir dar esse comando e retomar ali a atividade, as outras crianças começaram para debaixo da mesa. E ela ficou, olha, está vendo? É isso que acontece. Às vezes não respeitam. Como é que faz? Eu falei, então. Mas quanto ir para debaixo da mesa vai atrapalhar o seu objetivo? O objetivo daquele dia era trabalhar a abobrinha. Quanto vai atrapalhar o seu objetivo? Pouco, né? Se eu quero contar a história e quero que eles estejam prestando atenção, se eles estão debaixo da mesa, mas prestando atenção na história, dá na mesma? Sim ou não, gente? Sim ou não? Dá na mesma? Escutar a história sentada no banquinho ou embaixo da mesa? E aí, na hora que a gente olhou aqui, ele falou, hum, sim, dá na mesma. Vamos fazer uma brincadeira, então? Hoje é leitura de história na cabana. Está todo mundo na cabana? Tia Loutre vai sentar aqui no chão também e vai ficar aqui na portinha da cabana. Bora lá? E acabou. Flexibilidade. Não é do jeito que você quer que seja, que tem que ser. 100%. E aí, ela leu a história. As crianças adoraram. Ai, gente, agora vamos ver a abobrinha. Vamos todo mundo voltar lá no banco para a gente ver a abobrinha? Que eu vou colocar a abobrinha em cima da mesa. Então, eu estou estabelecendo regras. E a abobrinha que vai estar em cima da mesa, a gente vai ver sentada no banquinho. Vamos lá, todo mundo. E beleza. Cheguei no objetivo. Entende? Então, flexibilidade é importante. Porque às vezes você desenha na tua cabeça a atividade ali certinha. E eu falo, né, por exemplo, do programa Brincar de Comer, que são atividades mais fixas para aplicar, que é diferente da formação em coaching nutricional infantil, que a gente vai desenvolvendo perguntas. Lá no PBC, a atividade, né, ela tem uma sequência, uma ideia ali para ser colocada em prática. Eu falo que 95% dos casos, você vai fazer daquele jeito. Mas sempre vai ter os 5% que eles vão te trazer uma ideia nova. Porque você vai falar assim, Carol, você não sabe. Fiz com uma turminha desse jeito e foi muito legal. Então, tenham essa flexibilidade, tá bom? Tenham essa flexibilidade. E junto a isso, vamos lá para o próximo ponto, o próximo segredinho para quem tem mais sucesso em educação alimentar e nutricional. O que o profissional trabalha? Sensibilidade. Porque, gente, é necessário eu observar o ambiente onde essa criança está inserida, né? Como é que está isso? Qual o comportamento da criança? Quais as movimentações? Quando eu estou propondo uma determinada atividade, que alteração eu vou ter que fazer, será, para aquela atividade? Então, eu lembro bem de uma família que eu atendia, né? E quando eu ia até a casa deles, a criança, na hora que ela estava começando a ficar um pouquinho mais desconcentrada, porque a criança tem um limite de tempo de concentração normal, ela começava a mexer num... Ah, era tipo um efeito, assim, que ficava ali na sala da mãe dela, né? E ela começava a mexer muito naquilo, mexer, mexer. E aí, eu trazia ela de novo, às vezes, e ela voltava a mexer. E aí, o que eu observei? Qual foi a minha sensibilidade? Olha, aquele objeto, né, ele chama muita atenção. É um objeto de fuga um pouquinho. Porque quando ela começava a mexer, principalmente quando a gente ia começar a falar de algumas coisas que ela não estava querendo tanto ainda, né? E que é normal, às vezes, vão precisar ser faladas. E aí, quando a atividade ia para aquilo que já era o confortável, que já era o que para ela estava ok, quando a gente tratava dos alimentos que para ela já estavam ok, ela estava super participando. Quando eu ia começar a falar de algum novo, né, que ainda ali não estava no hábito e tudo mais, hum, começo a mexer em outra coisa para ver aqui, ó, vamos ver se ela deixa para lá. Então, o que eu pedi? Eu observei, tive essa sensibilidade, pedi para mim, você conseguiria tirar para a gente fazer, né, tirar dali para o próximo atendimento, já que é aquele local que eu fico com ela, ou teria um outro local que a gente pode ficar, porque aí eu vou fazer atendimento em domicílio, né? Se você tem um consultório, mesma coisa. Se você observa que tem um brinquedinho X, que toda criança vai ficar mexendo na hora que você precisa da atenção dela, às vezes, aquilo não tem que estar disponível ali para aquela criança. Não tem que estar chamando a atenção dela naquele momento. E essa sensibilidade é tanto para o ambiente quanto para eu entender. Às vezes, tem crianças, gente, que chegam e que, assim, elas se transformam. Eu já atendi um menininho que, dependia da hora, ele era uma criança totalmente diferente. Então, se era um pouco mais cedo, ele estava super disposto na atividade. Agora, se ele vinha depois do final do dia ali, né, depois da escola e no período da tarde, ele estava, assim, esgotado. Ele não fluía da mesma maneira, está cansado. Então, a gente ter essa sensibilidade também, né? Algumas das vezes, a gente consegue fazer esses rearranjos. Outras, nem tanto. E aí, eu vou precisar, quando eu não tiver como fazer o rearranjo. Nesse menino, a gente trocou o horário, mas supondo que a gente não tivesse como, né? Eu entender, eu acolher isso. Acolher o cansaço. Falar assim, ó, eu entendo. Eu também estou cansada do meu dia, né? Você deve estar cansado do seu dia também. A gente fez tanta coisa, mas vamos fazer agora, essa atividade que a gente vai fazer aqui. Vamos se divertir muito, então, para esse cansaço ir embora? Vamos. Vamos fazer isso? E daí que vem o outro ponto. É o seu ser acolhedor. Ser carinhoso. Às vezes, a criança, ela está num dia mais tristinha. Eu entender isso. Conversar com ela. Dar esse acolhimento para ela, né, gente? E acolhimento é também acolher as frustrações que podem acontecer na própria atividade. Por quê? Não sei se você já jogou com criança, principalmente criança ali da idade do ensino fundamental. Seis, oito anos, por aí. Às vezes, a gente joga e eles ficam nervosos quando eles perdem o jogo. Já aconteceu isso com você? Ai, que droga. Também não quero mais vir aqui. Não quero mais fazer isso. E aí, às vezes, o que a gente quer fazer? Vamos deixar a criançada ganhar. Quando não necessariamente esse é o ponto, né? Mas a gente acolher a frustração. Poxa, às vezes, eu também fico triste quando eu estou jogando e eu perco. Mas eu também fico muito feliz quando eu ganho. Né? Agora, pensa. Se a gente não jogar para tentar ganhar, não deve ser muito legal, né? Aí a gente fica sem fazer nada. Fazer uma atividade, uma lição de casa? Melhor do que jogar? Ah, não. Prefiro jogar. Ainda que eu perca, eu prefiro jogar. Certo? Então, entender isso. Acolher isso. Não achar que você está fazendo um papel ruim. Se a criança, por algum acaso, tivesse, às vezes, essa reação. Porque a gente tem que entender bem o que é a reação do momento, né? O que é uma reação ali que pode acontecer com a criança. E que, de vez em quando, você também não fica a pé da vida, às vezes, quando você perde um jogo. Só que você já está com o seu cérebro um pouquinho mais maduro. Não tem aquela explosão, né? Você consegue controlar. A criança está aprendendo. Acolhe. Então, é acolher nessas diversas situações, né? Acolher a dificuldade de, ai, não consigo pôr a mão ainda no alimento. Então, eu lembro que, no começo, eu, uma das minhas grandes falhas iniciais, era que eu falava assim, gente, mas que absurdo. Não nem encosta na comida. Não quer nem encostar na tal da abobrinha. Para, não estou nem falando para comer. Mas, naquela época, eu não entendia. E, talvez, faltasse um pouco de empatia, né? Um pouco não, faltava bastante. Faltava acolhimento e tudo mais. Agora, quando eu consigo falar para ele, tudo bem, eu entendo. Pode ser que, hoje, você não está conseguindo. Mas, no outro dia, a gente tenta de novo. Está tudo bem. E, aí, fora isso, existem várias técnicas, né? Só para a gente não entrar aqui no mérito de que, ai, beleza, acolhe, pronto, acabou. Existem várias técnicas de a gente ajudar a criança a superar isso. Mas, eu preciso ter, ali, esse ponto do ser acolhedor desenvolvido. E, aí, por fim, né? Dos dez segredos, o décimo, muito importante, é você ser uma pessoa que analisa. Não basta você ir lá, simplesmente, fazer atividade e... Está feita. Está entregue. Está entregue. Na atividade de hoje, check. Não é só isso. Você analisa a brincadeira? Como foi conduzida? Como você poderia ter sido melhor? Como, da próxima vez, você pode conduzir de uma maneira melhor? Quais os resultados deu para aquela criança, né? Naquele momento? O que você percebeu? O que foi trabalhado? A gente precisa, também, analisar. Um bom educador alimentar e nutricional, um bom, né, facilitador do brincar, ele analisa como foi a brincadeira. E, como das próximas vezes, pode ser feito melhor. Porque, eu falo sempre, né? Quem é aluna aí sabe, 1% melhor a cada dia, comparado com você. Você pega a tua régua, você se compara com você, querendo ser 1% melhor a cada dia. E, para eu poder melhorar, eu preciso analisar. Então, o facilitador do brincar, a Nutri, que trabalha com educação alimentar e nutricional, ela vai analisar, vai avaliar como é que foi essa atividade. Qual que foi o desenvolvimento ali que foi feito, né? Para onde ele foi? Ele realmente foi para o objetivo que eu queria ou não? Putz, perdi a mão aqui. Entende? Faz sentido? Faz sentido? Coloca aqui para mim, gente. Dessas que a gente falou, vou até repetir. Dessas todas que a gente falou. Qual desses, para você, é o mais fácil e qual é o mais difícil de desenvolver? Vou repetir. Vamos lá, ó. Acender ou apagar o fogo, né? Controlar o foguinho da criançada. Desenvolver aí comunicação. Uma comunicação mais assertiva, mais voltada à faixa etária, né? Com mais escuta ativa. Ser amigável. Amável e amigável, certo? Estar alegre no momento da atividade. Desenvolver criatividade. A gente falou também sobre ser flexível, quando necessário. E ser sensível. Estar atento, certo? Olha o que está acontecendo. Fala sobre paciência. Eu acho que esse eu pulei, aliás. Não falei, né? Mas tudo bem. Vou falar agora. Paciência que eu estou olhando aqui a listinha. Paciência. Então, é importante que eu tenha paciência para dar o tempo da criança pensar, dela explorar, né? Dela se envolver. E também paciência com os resultados. Eu preciso trabalhar acolhimento e preciso sempre analisar esses 10 segredinhos. Esses 10 pontos aqui são segredos importantes para o profissional que trabalha em educação alimentar e nutricional. Então, quando eu falo, né? Carol, mas por que você acha que simplesmente esses materiais que vendem só atividades ou só ferramentas, eles não são tão efetivos assim? Por que que às vezes a pessoa tem material que tem uma ferramenta legal, que tem uma atividade legal e ainda assim não consegue pôr em prática, não consegue sucesso com as crianças? Porque a gente nunca é só sobre atividade. Porque se fosse só sobre atividade, a gente não precisava das senhoritas que estão aí do outro lado me escutando. Nós não precisaríamos. De mim, de você, né? Não precisaríamos da Nay, da Arce, da Ingrid. Mas nós precisamos desta pessoa. Nós precisamos do nutricionista. Nós precisamos desse educador alimentar e nutricional que vem como um facilitador de brincar com competências ali, com características sendo desenvolvidas. E essas dez, eu vejo que elas são muito importantes para o trabalho da Educação Alimentar e Nutricional. E existem várias outras competências também que o nutricionista precisa desenvolver para o seu trabalho como um todo, para o seu sucesso como um todo. Mas isso pode ficar para um outro momento, que aqui eu queria trazer para vocês essas dez para Educação Alimentar e Nutricional. Vamos lá. O pessoal falando aqui de quais que eles veem que são os pontos que precisam ser trabalhados e tudo mais. Acolher, conectar e redirecionar Nay, redirecionar foco, né? Redirecionar a atividade. Nossa, como flexibilidade às vezes é um desafio para a gente, porque eu não sei vocês, mas eu levo tempo preparando a minha atividade, estudando, estruturando. E quando chega lá e começa por um caminho diferente, lidar com isso, né? Ai, meu Deus, será que eu preparei errado? Quando, na verdade, talvez você preparou maravilhosamente bem, mas a criança te trouxe um caminho que você ainda não tinha imaginado. Só isso. Um caminho que para ela faz sentido e que vai dar muito certo. E não significa que esse é o caminho que você vai usar com a próxima criança. Entende? Por isso que é importante também a gente entender as teorias por trás da educação alimentar e nutricional, né? Entender o porquê está fazendo aquilo. Não é simplista. Certo? Eu falo que assim, é fácil, mas não é simples, eu diria. Compreende? É fácil de fazer. Mas para isso vai precisar de estudo, vai precisar de referência, vai precisar de base. Vai precisar de exemplo, né? Então eu gosto aqui, pelo menos do meu jeito de ensinar, de ajudar vocês a desenvolverem essa visão. Tá bem? A Arce falou que comunicação é o mais desafiador. Eu até comentei, né? Para mim, lá quando eu falei no podcast e tudo mais, que comunicação para mim é um ponto que é essencial de ser trabalhado. Ah, e se você tiver que se desprender de tudo, o que é que fica? Comunicação, né? Aí começa, né? Fica comunicação? Ele fica, ele fica, ele fica, mas mentira, aqui brincando com vocês, né? Comunicação é um pontinho que, para tudo, gente, para tudo, 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 tudo nessa vida, precisa ser trabalhado. Quando a gente não sabe se comunicar, não sabe ouvir, né? Porque comunicação vem de duas partes, interlocutor e receptor. Quando a gente vai estudar é assim, né? Então é a pessoa que fala, é a pessoa que escuta. E por fim existe a troca ali entre elas. Então desenvolver essa comunicação, ela realmente é desafiadora. Por quê? Porque crianças não são milha-adutos. Então se eu estou falando que, assim como eu, eu imagino que vocês convivam a maior parte do tempo com mais adultos do que crianças. Eu não sei na hora que a gente comece realmente a trabalhar com crianças, que muitas crianças começam a fazer parte. Mas se eu ainda não estou nesse ponto, se eu estou começando, eu tenho uma convivência bem maior com adultos. Então eu sei me comunicar melhor com adultos. Não é? Você se comunica com seu marido, que é adulto ou com namorado. Provavelmente a maior parte de nós que tem irmãos, tem da mesma idade. Apesar de ter o pessoal da galera dos irmãos temporões, né? Mas a maior parte vai ter irmãos da mesma idade. Vai ter primos. Os amigos têm a mesma idade. A gente se comunica com os pais, com os tios, com os avós, que são sempre mais velhos. Com os professores, que costumam ser mais velhos. Então a gente se comunica o tempo inteiro com adultos. Aí na hora de se comunicar com a criança, Que problema? Como é que eu falo com esse serzinho? Aí eu quero fazer vozinha de criança, né? Quando na verdade não é a voz de criança. Não é isso que faz a diferença. Aliás, tem umas crianças que falam Mas por que eu estou falando assim comigo? Eu não sou criança. Porque não é sobre, simplesmente, a forma de você falar. Mas é como conduzir a conversa. Uma conversa para aquela faixa etária. Que ele entenda. E conduzir conversa tem a ver com ouvir também. Poucas de nós sabemos ouvir. Poucas. Muito poucas. Porque poucas de nós tivemos isso trabalhado durante a vida inteira. Entende? E aí a gente precisa passar a trabalhar isso, né? A gente precisa ir pouco a pouco, incluindo ouvir na nossa prática. A escuta ativa, a presença. Para que essa atividade saia de uma maneira que seja apropriada para aquela criança. Para aquele grupo de crianças. Certo? A Lô falou que ter paciência não é fácil. Às vezes tem que ficar insistindo exaustivamente. E se a criança não estiver interessada, qualquer coisa será motivo de distração. Sim, eu concordo. Tem que ser paciente. Principalmente se você, como eu, tem algumas experiências do tipo. Gente, eu lembro que teve uma época que era assim, ó. Eu começava a fazer atividades com crianças de educação alimentar e nutricional. Sete e meia da manhã. E acabava cinco da tarde. Cinco dias seguidos na semana. Imagina trabalhando a mesma atividade. Às vezes. Cinco dias seguidos na semana. Às sete e meia da manhã. Às cinco horas da tarde. Imagina. Quando chega na última, você já está assim, né? Está óbvio. Vamos lá. Vamos acelerar isso. Às vezes a gente não tem essa paciência. E aí você pega uma turminha que está mais com fogo acendido. Se você não soube controlar esse fogo de início. Aí de repente é aí que o fogo queima, né? Porque a tua paciência já não está tão grande. O fogo do outro lado está muito forte. E do nada foi um puff. Então, eu vejo que o importante, na hora de desenvolver essa paciência, é entender o que é que precisa ser trabalhado com cada turma. Como eu controlo o foguinho dessa turma com o foguinho dessa criança. E se essa criança não está interessada, se qualquer motivo está sendo distração ali, vem aquele ponto que eu conversei no começo, né? No começo não, acho que foi ali pelo meio da live. Que eu até dei um exemplo de uma criança que na hora que ela não queria falar, dos pontos que a gente dava chegar, que ela se interessava por um objeto ali da estante. Vem a minha sensibilidade de perceber. Opa, isso daqui é uma fuga. Vamos colocar para lá, então? Vamos tirar isso daqui? Entende? A gente também não gosta de falar, gente, de coisas que não nos interessam. Vocês estão aqui porque interessa. Interessa? Coloca aí para mim, interessa, né? Por favor. Vocês estão aqui porque interessa. Se não interessasse, beijo tchau se eu já tinha ido para outra. Por mais que aquilo que eu esteja dizendo aqui seja importante. Por mais que aquilo que eu esteja dizendo aqui, vocês não vão encontrar na aula da pós-graduação. Não vão encontrar na aula da graduação. Vocês não vão encontrar em nenhum livro, né? O máximo onde você vai encontrar isso aqui é no programa Brincar de Comer, que foi onde eu dei uma aula sobre esse tema. O máximo. Olá, se você é uma das minhas alunas da formação em coaching nutricional infantil e vai me escutar falando desses pontos dentro das competências do primeiro módulo. É isso. Ou aqui nessa live. Mas ainda assim, às vezes tem pessoas que não se interessam e que saem, que se desconectam, que se distraem. Então, isso acontece o tempo inteiro e acontece com a criança. Às vezes, na hora, ela não está afim de saber sobre alimentação saudável. Quem decidiu que o atendimento era duas horas da tarde e que duas horas da tarde estava na hora da gente falar sobre alimentação saudável, quando o que eu queria mesmo era, sei lá, estar brincando no videogame com os meus amigos. Entende? Aí, essa sensibilidade, esse acolhimento, ele vai ser importante pra gente conseguir entender, né? O direcionar a criança. E também, aquela parte de essa atividade estar interessante para a criança. É uma atividade para essa faixa etária? Vai até sair um post, acho que essa semana, eu deixei programado já, então não me lembro bem. Mas essa semana, se não me engano, sai um post que fala justamente disso. E se a criança não está prestando atenção na atividade? E se a criança não se concentra? Quais são os pontos? O que pode estar acontecendo? Então, um dos pontos que eu me pergunto é, está adequado a faixa etária? Olha, tá? O tempo de concentração exigido foi maior do que a faixa etária aguenta? O vínculo foi criado? Você desenvolveu todas essas partes? Boa comunicação, alegria, foi amável, foi criativa na hora de aplicar atividade, foi flexível quando necessário? Ah, não, Carol, tudo isso aqui eu fiz, beleza. Então, aí a gente vai ter um alerta, eu falo que é a hora que levanto uma bandeira, né? E a gente vai ter um alerta de pensar, será que essa criança tem algo, né? Algo aí psicológico por trás que precisa de uma avaliação? É aquela criança apática que não quer brincar de nada, que às vezes a questão não é com você nutre. Ela é assim o tempo inteiro. Ela só fica se for às vezes aqui, ó, no celular. Será que ela está precisando de uma avaliação de uma psico? Já precisei mandar a criança sempre a psico. Que precisava de um olhar aí de um profissional, uma criança entrando em depressão. E às vezes a gente não pensa, né? Nossa, é uma criança com depressão? É, minha gente, é, tempos difíceis às vezes, né? Então a gente também precisa ter esse olhar. Mas eu entendo super essa parte da paciência não ser fácil, quando as turmas estão muito agitadas, principalmente eu acho que o trabalho em grupo, né? O individual eu vejo um pouquinho mais simples, assim. Nós trabalhamos em grupos, as vezes quando eles estão pegando fogo. Eu sei que a Nike passou aqui, que é a nossa aluna. Ela está trabalhando com um grupo de crianças super agitadão, né? E aí, exercer a paciência, ela vem também de um trabalho nosso de participação do grupo. Então quanto mais eu estou participando ali com eles, quanto mais eu conseguir deixar as regras claras, quanto mais eu estou ali como uma jogadora também, né? Como uma facilitadora de brincar, não simplesmente dando regras, vai ficando um pouquinho mais fácil. E isso é um trabalho. Se eu sou uma pessoa um pouquinho mais impaciente, eu vou trabalhar a minha paciência, né? Cada um vai ter uma característica aí que precisa ser trabalhada. Gente, ixi, eu tenho várias. Eu lembro que no começo algumas coisas me irritavam também. Então, a gente tem que olhar para isso. Eu sempre falo assim, aquilo que te chama a atenção, aquilo que te irrita, você fala, opa, o que é que precisa em mim ainda ser trabalhado? Nunca é sobre o outro, gente. É sempre sobre a gente, tá? Aí ele falou, em grupo é bem mais complicado. Mas, não é impossível. Concordo, Eli. Porque, ó, assim, eu falo que dos trabalhos mais lindos que existem é esse que a gente faz. Esse de plantar a sementinha da alimentação saudável. Então, imagina que se em uma hora tua, né? Você pode plantar 10 sementinhas, 20. O máximo que eu conseguir, juntas, 33. Foi o máximo de crianças que eu consegui colocar no mesmo grupo. 33 crianças. Mas que sejam 10, 5, 3 crianças. Imagina que lindo, se esse por hora você puder multiplicar o número de crianças que você planta sementinha da alimentação saudável, né? E aí, se eu tô, então, conseguindo plantar muito mais sementes, vocês concordam que a gente tá melhorando índices aí que assustam, né? De doenças cada vez mais cedo, aparecendo nas crianças que antes a gente sequer tinha. A gente trabalhando por saúde pública. É mais desafiador, é mais complicado, mas não é impossível. Principalmente quando você vai com mais presença. Você vai entendendo isso que acontece como um todo, tá certo? Meninas, flores do meu jardim. Espero que vocês tenham curtido essa live. Vamos lá agora? Essa é a hora que você tira um print. E aí você coloca o que você aprendeu lá nos seus stories. Eu vou ficar assim, meio... Meio parada. Por quê, gente? Eu falo assim, ó. Ó, X. 1, 2, 3 e... Print. Pronto. Por que eu falo isso, minha gente? Por que eu falo isso? Você ficou aqui uma hora comigo? Sempre digo, né? Não vai sair daqui e não usar isso de nada. Primeiro, você vai aplicar por aí. E segundo, conta para as pessoas, divulga para as pessoas que te seguem que você aprendeu algo novo. Então, coloca lá. Acabei de sair de uma aula, né? Onde eu aprendi mais sobre. Onde eu descobri mais sobre. Ou onde reforçou a minha ideia sobre. E aproveita e fala com a sua audiência sobre isso na sequência. Porque aí você está utilizando também esse aprendizado, esse momento aqui. Já de bate pronto. Saiu da live, já dá para falar disso nos seus stories. E porque eu adoro ver vocês partilhando lá nos stories também. E aí, se tiver alguma nutri por aí, né, gente? Ela acaba chegando aqui no nosso jardim. Eu falo que quantas mais florzinhas, mais flores da nutrição aqui, florescendo para a nutrição materna e infantil, a gente estiver engajadas por essa causa de plantar sementinha de alimentação saudável. Melhor para todas nós. Tem muita criança por aí ainda precisando da nossa ajuda. Certo? Beijo para vocês. A gente se vê segunda-feira que vem em outra live aqui às 19h. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.